O portal Cariri em si esteve na cidade do Crato, no campus da URCA, e registrou a assinatura do amplo convênio de educação entre a Universidade e a Prefeitura de Barbalha. O reitor Lima Júnior falou com a nossa equipe. Então, isso consiste num papel que a Universidade tem na sua concepção de atuar para a promoção do desenvolvimento regional nas suas áreas de expertise, mais especificamente com a Barbalha, que é um município que a gente tem uma proximidade. Já estivemos atuando lá no passado e agora sinalizamos de modo concreto para o nosso retorno. Não só com a implantação da Faculdade de Turismo, o curso de graduação superior em turismo, em gestão de turismo, mas também um conjunto de ações, a partir de um termo de cooperação, um termo de convênio amplo, que vai permitir ações que vão desde a capacitação de professores, promover ações de gestão escolar e tudo mais, mas nos disponibilizamos também a atuar no campo da preservação do patrimônio histórico. Essa parceria cria mecanismos para processos seletivos, realização de concursos, ações mais amplas, que visam, inclusive, o auxílio ao planejamento das políticas públicas e suas execuções. Mas o intuito é uma parceria que também aponta para processos seletivos e para a realização de concursos. Também falamos com o professor Carlos Kleber, que é vice-reitor. Ele destacou a implantação do curso superior em gestão de turismo. Destacando aí, dentre os vários projetos, a implantação do curso superior em gestão de turismo, que foi aprovado a sua criação no Conselho Máximo da Universidade, na última reunião, ocorrida no início deste mês de março, e que os próximos passos são as tratativas para a implantação do curso e a realização do vestibular. Por fim, o prefeito Guilherme Saraiva reafirmou seu compromisso com a educação, priorizando a qualidade do ensino. Um dos principais objetivos nossos, na nossa gestão, é a educação. Então, nós firmamos uma parceria aqui hoje, onde nós vamos dar a formação continuada dos nossos professores na cidade de Barbalha, para que a gente consiga dar um ensino cada vez de melhor qualidade para os nossos alunos. A gente sabe que a educação é transformadora, e a educação vai direcionar o nosso futuro no sentido amplo da palavra. Então, a gente vai fazer, vai focar muito na formação dos nossos professores e, consequentemente, nós vamos ter bons resultados no ensino às nossas crianças e aos nossos adolescentes. A gente está avaliando a questão de realização de concurso na cidade de Barbalha, estamos ainda vendo a necessidade do município. Esse ano tem uma lei federal que, por conta do coronavírus, você não pode fazer mudança na estrutura administrativa, mas passado esse período, a gente vai avaliar isso.